Olá, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui novamente com o sexto episódio da websérie O Mundo Empreendedor, Expedição Israel. Estaremos aqui toda quinta, uma e meia, sempre com um convidado de peso, falando sobre os assuntos mais relevantes no ambiente de inovação e empreendedorismo aqui em Israel, um dos maiores polos tecnológicos do mundo. Eu sou Daniel Escaba, CEO da IBI Tech, que tem aproximado esse rico ecossistema de inovação de Israel do público brasileiro. Estou aqui há quase 30 anos, vivenciando inovação e tecnologia em todas as suas cores. E agora, eu estou aqui com vocês, mergulhando junto nesse mundo de inovação e empreendedorismo. Antes de chamar o nosso convidado especial de hoje, eu gostaria de chamar a nossa Bárbara para passar uns recadinhos. Oi, Bárbara, tudo bem? Oi, Daniel. Oi, pessoal. A gente está aqui em mais um mundo empreendedor. E é claro que eu também não deixaria de trazer mais material complementar para vocês continuarem aprendendo. Então, se vocês acessarem aqui o nosso manual de bordo que está embaixo do Daniel, vocês também terão acesso a um artigo falando sobre carro elétrico, tecnologia do presente, do futuro? Tecnologia ou presente ou futuro? Enfim, será que é algo que já existe ou será que é algo só do futuro, né? Um pouquinho também a ver com o que a gente vai falar aqui hoje, né? E para complementar ainda mais os seus conhecimentos, não se esqueçam que acessando esse manual, vocês também vão ter acesso a todos os nossos outros episódios, todos os nossos outros materiais complementares. Então, é basicamente aí um livro para vocês continuarem se desenvolvendo e crescendo na carreira. Além disso, queria convidar vocês também a participarem do nosso insight premiado. A maioria de vocês já deve conhecer, mas para quem é novo, basta você tirar um print durante a nossa tela daquele momento especial que você tem certeza que seus amigos gostariam de ter acesso também. E postar no seu Instagram Stories, marcando o arroba Grupo Voito e colocando também qual é esse insight, qual é essa ideia que aquele momento te passou e que as outras pessoas também precisam conhecer. Fazendo isso, você já está participando e pode ganhar um Kit Voito ou um livro de Excel. Então, é uma ótima maneira também de continuar os seus estudos aí se desenvolvendo ainda mais. No mais, vamos direto para o conteúdo então, porque a gente precisa ser produtivo e com certeza o episódio de hoje vai ser muito. Maravilha! Obrigado, Bárbara! E agora, pessoal, eu gostaria de convidar Ernesto Pesotinsky para esse bate-papo sobre os impactos das inovações tecnológicas na segurança automotiva. Olá, Ernesto, tudo bem? Olá, bom dia, amor. Tudo bem? Muito obrigado. Tudo bem, Ernesto. Um prazer. Pessoal, Ernesto é engenheiro eletrônico formado na Universidade Tecnológica Nacional em Buenos Aires, na Argentina. Mas ele já se encontra em Israel há mais tempo que eu, já está aqui há mais de 30 anos e possui uma ampla experiência com vendas, estratégia e go-to-market com foco na América Latina. Ernesto é diretor de vendas para a América Latina na Mobili, uma das empresas de maior sucesso no ecossistema inovador aqui de Israel. Então, Ernesto, conta um pouquinho para a gente. A Mobili, como a gente já mencionou, é uma das empresas de tecnologia mais renomadas em todo o mundo. tem impactado diversas organizações com as suas soluções, com os seus produtos. Conta um pouquinho da história. Conta como surgiu essa empresa. Ok. Basicamente, a Mobili surgiu na Universidade Hebraica de Jerusalém, que foi fundada por um professor da Universidade, que ele, dentro da Universidade, desenvolveu uma tecnologia basicamente para evitar colisões de trânsito, salvar vidas humanas, tudo isso. Foi basicamente um projeto da Universidade. E depois, bom, se conheceu com seu amigo, seu socio. Eles fundaram em 1999, fundaram a Mobili. E aí começou a carreira. Mas eles, recém na primeira venda, foi no ano 2007. Ou seja... Oito anos depois. Oito anos depois, foram oito anos com zero vendas. Zero vendas, só investimentos. E o primeiro cliente foi Volvo, ok? Até hoje, até hoje. E bom, e depois, seguiu crescendo, crescendo. Basicamente, até o 31 de julho de 2014, foram investidos na Mobili perto de 900 milhões de dólares. E no primeiro de agosto de 2014, a Mobili fez um IPO, que foi o IPO até agora mais grande da história de Israel, que foi avaliada a companhia em 5.3 bilhões de dólares. E depois, mais adelante, no ano 2016, começou uma parceria entre Mobileye, Intel e BMW. E aí começou um romance entre Mobileye e Intel. Intel comprou Mobileye no ano 2017 por 15.3 bilhões de dólares. E depois, bom, há muita mais história, mas isso é resumido um pouco, sim. Não, interessante. Você contou aí uma história que muito para o nosso público brasileiro é quase que irreal, oito anos de investimento pesado, sem nenhuma venda, e depois é uma primeira venda já para uma gigante, a Volvo, e você falou outros nomes e números extraordinários. Então, vamos voltar um pouquinho para a solução em si. O que é uma solução para a segurança no trânsito? O que a Mobileye trouxe de novo para esse ambiente com tantos acidentes, com tantas catástrofes? Conta um pouquinho, por favor. Exatamente. Basicamente, esse foi o objetivo inicial. Ou seja, procurar reduzir a quantidade de acidentes mortos e também, como todo o tempo que o ser humano está conduzindo veículos, sempre vai haver acidentes. A pergunta é como podemos reduzir a severidade do acidente também. Então, a tecnologia é muito simples. É uma câmera de vídeo que se monta no parabrisa frontal do veículo, com um chip que também está desenvolvido na Mobileye, e que, basicamente, alerta o motorista de uma potencial colisão que possa ter com outro veículo, com um pedestre, com uma motocicleta ou uma bicicleta. Isso é, basicamente, relativamente simples a tecnologia. Há muitas histórias também ao redor disso. Agora, essa mesma tecnologia, junto com outros dois ingredientes mais, um é a inteligência artificial, ok? E o outro é mapa do mundo, ok? Que não é exatamente mapa como o Google, mas vamos chamar assim. Esses três ingredientes, ok, fazem o que hoje desenvolvemos, que é a tecnologia para carros e veículos autônomos. Que eu quero aclarar, Mobileye não fabrica veículos, Mobileye desenvolve a tecnologia e fornece a tecnologia às grandes empresas do mundo para ter veículos autônomos. Mas, mais ou menos, sempre, sempre, sempre a mesma tecnologia, ok? Com algumas coisas mais, algumas coisas menos. E tudo começou por reduzir a quantidade de acidentes. Imagina se você, se amanhã você tem o 100% dos veículos são veículos autônomos, você praticamente pode reduzir a quantidade de mortos em um 90%, ou mais. Ou mais, sim. Ok? Então, voltando para o princípio da solução, e certamente a gente vai explorar bastante o assunto de veículos autônomos, que tipo de comunicação, que tipo de alertas ele dá para o motorista para ele poder reduzir essa quantidade de acidentes ou diminuir a severidade nos acidentes? Que tipo de alertas a gente, como motorista, recebe? Ok. Por exemplo, as alertas básicas são cinco, basicamente. Uma é alerta de colisão iminente, ou seja, que se você não freia o veículo, você vai ter um acidente sí ou sí. Ok? A segunda é alerta de colisão com pedestre ou bicicleta, que também são as duas mais importantes. Se você não freia o veículo, você mata a pessoa. A terceira é a saída de faixa, ok? Que pode ser a saída de faixa à direita ou a saída de faixa à esquerda, tomando em conta que muitos dos acidentes também são por causa da distração. Quando você está conduzindo, muitos de nós, olhamos o celular quando estamos conduzindo, isso é uma distração, não é a única distração, mas é uma delas. E você está saindo da faixa e isso pode causar um acidente. Essa é a terceira. A quarta é alerta de distância imprudente, ou seja, você está conduzindo com seu veículo atrás de outro veículo, que também está em movimento, mas sem conservar a distância, uma distância segura, porque se este veículo de repente freia, você pode colisionar. E a outra é, Mobileye também lê todas as señalizações de trânsito, o 100% das señalizações de trânsito na rodovia, de acordo com a Convenção de Viena, e alerta em caso de que você está excedendo a velocidade permitida nessa rodovia. Ou seja, Mobileye lê, basicamente, a señalização, sabe a velocidade onde está o veículo, compara, se você está excedendo, tira uma alerta. A velocidade também é um fator muito importante por os tempos de reação. Essas são as cinco alertas básicas. não, muito é interessante, porque você contando para a gente assuntos os mais triviais, os mais importantes também, de nós como motoristas, ficar à distância do carro da frente, sair daqui. Então, de fato, a gente está com um professor da autoescola aqui do nosso lado o tempo todo, dizendo, Daniel, Ernesto, toma cuidado, olha só, isso aqui é perigoso, e, de uma certa forma, você tendo esse diálogo com esse elemento que se chama Mobileye. Muito interessante. E, Ernesto, a gente, ao longo da história, no carro entraram vários assuntos de segurança que, eventualmente, se transformaram em obrigatórios. Eu uso o exemplo do cinto de segurança, o cinto de segurança atrás, que veio depois, e tecnologias para o freio não travar as rodas. A Mobileye também entrou nesse assunto de ir junto com autoridades regulatórias para se transformar em obrigatório, coisa nesse sentido? Sim, senhor. Hoje em dia, basicamente, a nível do país, o único país que tem uma regulação para sistemas de prevenção de colisiones é Israel, o único país no mundo. Há outras regulações mais locales. Por exemplo, na Alemanha, há uma regulação que é para uma solução basada em Mobileye, mas que tem mais câmaras e são para veículos pesados. Ou seja, caminhões ou autobuses. Há uma regulação na Alemanha. Nos Estados Unidos, também. O estado de Washington tem uma regulação para ônibus. E, assim, em diferentes lugares do mundo, há regulações locales. Mas, a nível de todo o país, isso é algo que é mais complexo, ok? É mais complicado fazer. Há muita política também e você tem que falar com ministros e com presidentes e tudo isso e já toma um pouco mais de tempo. Mas, também, há regulações por empresas. Ou seja, por exemplo, em Chile, que também trabalhamos muito em Chile, há regulações que, na mineria, que ônibus que levam obreros e trabalhadores de la cidade a la mina, os ônibus têm que ter sistemas de prevenção de colisões. A propósito, em Chile, eles chamam terceiro óleo. O terceiro óleo. E, em México, eles chamam copiloto. quando você falou recém de que sempre é como que está conversando com alguém, sim. Eu tenho em Chile um terceiro óleo, que é móvil aí, que é um óleo que não se distrai. E, em México, é um copiloto, como ter uma pessoa ao lado meu que me diz todo o tempo cuidado, cuidado. No mundo da mineria é muito importante, eu sei que no Brasil aí é muito grande, no mundo da mineria também, um acidente, seja de trânsito ou dentro da mesma mina, mas aqui de trânsito, pode parar a mina por 24 horas, 48 horas e é uma pérdida de dinheiro muito, muito grande. Por isso, as empresas que trabalham em mineria fazem regulações internas, ok? Como obrigatório ter sistemas de prevenção de colisão. Sim, senhor. Bem, você começou a mencionar um pouquinho dos veículos autônomos e, se eu não me engano, já tem alguns veículos da rua que talvez sejam semi-autônomos, que na verdade ele está te ajudando ou fazendo já algumas ações. Como é que hoje vocês também já estão atuando de forma já integrada em alguns veículos e tendo esses veículos semi-autônomos? Você mencionou a Volvo como exemplo. Conta um pouquinho como é que é desse dispositivo de segurança para o semi-autônomo e a gente já vai chegar no autônomo lá na frente. Conta dos semi-autônomos primeiro. Ok, basicamente semi-autônomo é um 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 veículo que que não vai estar de acordo com o que acreditamos, não é um veículo que vai estar para sempre. É um passo intermedio até o veículo autônomo completamente. Que basicamente o semi-autônomo que é? Que o veículo possa ser autônomo únicamente em uma rodovia fora da cidade. Dentro da cidade tem que ser conduzido por você. Por quê? Porque uma das coisas mais problemáticas são as regulações. O que acontece se um veículo autônomo tem um acidente, mata uma pessoa e tudo isso. Então, há muitas coisas com as regulações que ainda se estão trabalhando. Por isso ainda não vemos veículos autônomo nas rodovias que você pode ir para a loja e comprar. Se você vai olhar veículos em provas ou veículos semi-autônomo como Tesla nos Estados Unidos que os venden, mas, por exemplo, ontem leí que houve um acidente muito grande, um veículo lá, mas regulações, regulações com empresas de seguro que estarem envolvidas nisso, com o Ministério do Transporte e com todas as instituições ainda você não tem. Então, se temos aqui, você visitou na Mobileye várias vezes e você viu também, temos veículos autônomos em Mobileye que são para provas, ok? Que podemos dar voltas e dimos algumas voltas. Em Alemanha, por exemplo, já Mobileye Intel recebeu autorização para testear veículos autônomos em Alemanha e há pouco um veículo autônomo de Mobileye conduziu a 130 km por hora. em Alemanha. Então, há muitas, muitas, muitas coisas que estão acontecendo, mas até que você não tenha regulação, ok? Não vai ser algo que seja massivo. se quero lembrar a você, que seguramente você leu nas notícias, para o ano 2022, aqui em Tel Aviv, já vamos ter serviços de taxis autônomos. que você mora aqui em Tel Aviv, ou outra gente, vamos ter todas as oportunidades de pegar um taxis, provavelmente com o celular, e vai chegar um taxis à casa, sem conductor, e vai levar a você ao destino de você. Isso, a partir do ano 2022, vai acontecer aqui em Tel Aviv, que é um passo intermedio para o mercado masivo, porque o taxis autônomo também é um período de teste. Ok? Que é revolucionar também o conceito de se você vai ser o dono de um carro ou não. Provavelmente você não vai compartilhar carros, e só você vai ligar o carro com o celular. Nada mais. E é interessante esse ponto, porque você mencionou, ela traz se todos os veículos foram autônomos, a quantidade de acidentes no trânsito vai cair dramaticamente, você mencionou 90%, na minha opinião o número é ainda maior do que esse, vai ser bem menor. E um dos pontos, você também tocou nesse ponto e nós vimos no acidente que teve recentemente com a Tesla, é quando tiver um acidente vai ter uma discussão muito maior do que é de hoje, mesmo que seja muito menor. E também vão ter muitos debates, tanto tecnológicos, que essa é a parte fácil dos debates, ainda que com o complexo, e vão ter debates éticos também, quando o veículo está andando e ele não tem opção, ou ele bate no da frente e o passageiro vai morrer, e se ele se mover, um pedestre pode ter um acidente. A Mobili tem feito parte desses debates éticos, como quem salvar, quem matar, que vão ser debates muito complexos? não, não, o Mobili só desenvolve a tecnologia e a tecnologia também, o mesmo desenvolvimento tem limitações das regulações. Sim, se fala e podemos influenciar e muitas coisas, mas não faz debate sobre isso, porque isso tem muito a ver com a parte legal, ok? O que acontece, por exemplo, você falou disso, o que acontece, por exemplo, se uma pessoa quer suicidarse, ok? E salta, ok? Pega salto frente a um veículo autônomo que vai a 100 quilômetros por hora. Ok? Então, o veículo autônomo matou a pessoa, mas quem tem a culpa disso? E você tem que demonstrar. Há muitas, muitas coisas. Mobili se desenvolve a parte de inteligência artificial baseado no que está acontecendo com as regulações no mundo. Ok? Então, isso sim, por exemplo, o caso que falei de Alemanha, que já estão testando aí a 130 quilômetros por hora. Isso permite que a inteligência artificial do veículo autônomo que fornece Mobili este de acordo combinado com a regulação temporária que fizeram na Alemanha parece testar exato. Em isso sim podemos falar, mas não a nível geral. E Ernesto, você mencionou que a Mobili é uma empresa de tecnologia, não é uma montadora, não é uma montadora de veículos. De fato, aqui em Israel não tem nenhuma montadora, não tem todos os carros e quem já veio aqui em Israel sabe que o trânsito aqui não é simples, às vezes a gente se sente em São Paulo, só que menor na quantidade de trânsitos. E 100% desses veículos importados, aqui não tem montadora. E por outro lado, existem mais de 500 startups voltadas para o mercado automobilístico, sendo a Mobili a grande, o grande força por detrás de todo esse ecossistema. O que tem de especial no ecossistema de inovação de Israel que fez surgir empresas como a Mobili? Como a Mobili conversa com esse ecossistema para se transformar em quem se transformou hoje? Eu acredito que você é melhor que eu para contestar essa pergunta, mas você sabe muito bem, aqui as grandes tecnologias começam ou na universidade ou no exército. No caso de Mobili começou na universidade, e muita gente me pergunta como faço Mobili com o exército. o exército é cliente de Mobili instalamos sistemas lá, mas não é o que surgiu de aí. Basicamente há uma coisa que está acontecendo muito nos últimos dois, três anos a partir de que a Mobili se fez muito grande muitas parcerias. Como há muitas empresas, como você fala, muitas empresas pequenas que fazem algum tipo de tecnologia para o mundo automotriz, há muitas parcerias que estão acontecendo entre Mobili e muitas dessas pequenas empresas. Por exemplo, Luminar, que você escutou há pouco, seguramente, que eles fazem uma tecnologia que é laser, lidar, ok? Ou Mubit mesmo. Mubit mesmo, que não é tecnologia, ok? que é basicamente um serviço que existe no Brasil também, ok? E que é basicamente para proveer uma solução, ok? Que vai estar basado em carro autônomo com uma aplicação de celular de Mubit para que o carro autônomo possa vir até você. Aí, aí, é muito, como se fala, é um laberinto com muitas ruas e muitas portas, mas o que tem de bom com tudo isso é que há uma mentalidade aqui em Israel de fazer algo que não se fez antes. Ok? Não, concordo com você, realmente é um ambiente bastante propício para o nascimento de soluções como é da Mubilay. Ernesto, nós recebemos algumas perguntas do público, dos estudantes, da Voito, e um dos pontos que eles mencionaram é um assunto que mais e mais todo mundo está se transformando no mundo de dados e a gente gostaria de entender onde que se a Mubilay hoje, a conversa deles termina num diálogo, digamos assim, com o próprio motorista ou pelo fato de já estar olhando tudo que está acontecendo nas estradas, também está aproveitando esses dados para tirar novos insights, novos elementos, como é que a Mubilay está nesse mundo de dados? Exatamente. Se você considera que você tem essa câmera de vídeo no parabrisa frontal, ok? A câmera olha toda a realidade externa que existe fora do carro. A realidade externa basicamente está dividida em dois, realidade estática e realidade dinâmica. ok? A realidade estática é tudo o que está estático, ok? Tudo o que está na rua que está estático, columnas de iluminação, semáforos, as linhas de faixas no asfalto, tudo isso. E dinâmico, o dinâmico, movimento de veículos, pedestres, bicicletas, tudo isso. Então, essa câmera pode tomar todos os dados e esses dados poden ser agrupados, divididos em diferentes grupos de acordo a um determinado tipo de cliente e você vai fazendo o que nós chamamos dentro do Mobileye um mapa. Mobileye desenvolveu para a tecnologia de veículo autônomo ou uma tecnologia que se chama REM, em inglês, Road Experience Management. Que, basicamente, o que faz é um mapa, ok? Que não é exatamente um mapa, a definição mais correta seria a representação matemática da realidade externa do veículo, ok? Então, você vai fazendo um mapa que é uma camada arriba de um mapa de Google, por exemplo, com todos os objetos que você tem no mundo externo com uma precisão de 10 centímetros. Para que podamos comparar um GPS normal dentro da cidade tem uma precisão de 15 metros e fora da cidade de 1 metro. Aqui, só com vídeo, você consegue uma pressão de 10 centímetros. E por que 10 centímetros é muito importante? Porque, se você tem um carro autônomo, lembre que é uma tecnologia desenvolvida para carros autônomos, se você está num carro autônomo e você vai numa rodovia que tem uma faixa para lá e outra faixa que volta, um metro com GPS, um metro daqui, de esquerda, direita, e o carro que vem, um metro, é uma colisão. Então, um carro autônomo tem proibido zero colisões. Então, essa tecnologia de mapeo, outra vez, foi desenvolvida para o carro autônomo, mas podemos aproveitar todos esses dados para fornecer soluções a um, como se diz, um grupo de empresas muito, muito grande que possam aproveitar esses dados que têm que ver com toda a dinâmica que falamos, que tem que ver com acidentes, por exemplo, construções, pedestres, e não só para a redução de acidentes, também para o que se chama traffic management, ok, que você fala, cantela viva muito tráfico, eu conheço muito bem São Paulo, São Paulo, você pode estar horas no tráfico, imagina-se você, que você já não é dono de um carro, ok, você compartilha carros que são autônomos, e não só que você vá para os acidentes, mas que o traffic management se faz muito mais dinâmico, ou seja, você, em vez de estar duas horas no tráfico, agora você pode estar 30 minutos, 15 minutos no tráfico, e tomar um café, porque você não está dirigindo, e dormindo também, e dormindo também, exatamente, e você mencionou exatamente dessa gestão do tráfico, mas também assuntos mais, digamos, mais simples, como identificar uma rua danificada, uma sinalização mal colocada, quer dizer, então, todos esses insights que essa câmera pode atrair, tudo isso automaticamente vai poder ser coletado e gerar informações, seja para as prefeituras, seja para as concessionárias, seja para todos, entendo. E tomando em conta também que o estado do pavimento, por exemplo, o buraco, se a rodovia não está muito bem, também é uma causa de acidentes. Com certeza. Um buraco grande que você de repente vê, você tem que fazer com o carro assim rapidinho e tudo isso, você pode fazer um acidente com outro carro, matar uma pessoa, ou seja, é algo que está tudo junto, também as alertas que recebe o mesmo motorista, mas também informação fazendo o que acontece fora do carro para poder melhorar as condições de como se está trabalhando. E tudo isso se faz de forma automática, ou seja, sempre, todas essas coisas se fazem com essa câmera de vídeo que você monta no paraviso frontal, não tem que fazer absolutamente nada especial para isso. Ernesto, eu queria agradecer muito, muito, muito a sua presença, eu tenho certeza que você deu uma injeção de otimismo para mim, para esse público que amanhã vamos ter as estradas com menos acidentes, pessoas como eu que não gostam de ficar no volante vão curtir estar ali dormindo, lendo livro, olhando as estradas, eu tenho certeza que pelo menos nesse aspecto e, bem, o meu otimismo diz que em todos os aspectos, mas também nesse aspecto estamos caminhando para um mundo bem melhor, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente hoje, Ernesto. Muito obrigado, só para agregar o que você falou, não é algo que vai acontecer de cá, muita gente pensa que vai acontecer de cá 10, 20 anos, ok? Não, carros autônomos já temos aqui, mas ainda não há regulações, se já há regulações podemos já estar com carros autônomos, ou seja, já é algo que está acontecendo e que 2022, 2023 já vamos a começar a ver carros autônomos na rua. Então, obrigado a você. Então, para os nossos gestores políticos e reguladores que a tecnologia está aí, agora dependemos de vocês. Muito obrigado, muito obrigado a todos vocês e um saludo de Tel Aviv. Um abraço grande Ernesto. E agora queria conversar um pouquinho com a nossa Bárbara de novo. Bárbara, o que você achou? Olha, simplesmente único esse bate-papo e enquanto vocês estavam falando ali dessa questão de carros autônomos, eu só consigo pensar no quanto que eu sofri com o Detran para conseguir passar nesse exame e com certeza a vida seria muito mais fácil se a gente conseguisse ter essa tecnologia de forma mais aberta mesmo, mais disponibilizada e realmente de fato que a gente pudesse usar no dia a dia, porque simplesmente ia transformar a realidade, não é não, Daniel? Com certeza, com certeza. E vai transformar, como o Ernesto mencionou, está aí, quem vir aqui visitar a gente aqui em Tel Aviv no ano que vem já vai poder sair do aeroporto com um táxi autônomo. Exatamente. E aí eu anotei alguns pontos muito legais aqui também que eu até consegui ver um pouco para o lado do empreendedorismo. Uma frase que o Ernesto trouxe no comecinho foi a seguinte, sempre haverá acidentes, a pergunta é como reduzir a sua severidade. Então ele conseguiu identificar um ponto que existe e que não vai deixar de existir enquanto a gente tiver ali a intervenção humana principalmente, porque a gente está suscetível a erros. então ele conseguiu identificar um problema e trazer uma solução para esse problema que vai existir. Então assim, ele conseguiu de fato identificar uma necessidade de mercado e transformar isso em algo que possa ser feito uma solução. Então esse é um pensamento único para todo mundo que está querendo se tornar empreendedor também. Identificar essa necessidade do mercado e buscar uma solução que vá de fato resolver aquele problema de alguma forma. E essa questão também que você comentou por exemplo dos táxis autônomos ele trouxe aqui para a gente surreal simplesmente pensar que a gente vai conseguir entrar num carro e falar olha, me leva até ali e ele te leva sem ter ninguém. É simplesmente incrível a gente conseguir pensar nessa realidade além de vários outros insights também que ele falou da mentalidade de Israel que é fazer algo jamais visto. Então a gente também ter isso em mente não é simplesmente fazer algo novo. Uma coisa também que eu aprendi muito com a Mariana que é do nosso outro quadro aqui falando sobre o ensaio do futuro é que a inovação não é qualquer coisa nova que você faça a inovação é algo novo que você faça e que tenha fit com o mercado. Então acho que se a gente juntar isso tudo simplesmente dá um comboio ali de insights que a gente precisa manter em mente e não deixar escapar de forma alguma. E como ele começou oito anos de desenvolvimento de investimento antes de ter o produto quer dizer então você acreditar no que você está fazendo ter a sua meta que é uma outra mensagem importantíssima para os empreendedores que é saber que é uma é uma maratona não é não é uma corrida de 100 metros é uma outra mensagem muito importante que a gente recebeu hoje. E ter a visão lá na frente porque eles começaram já pensando no próximo passo no que iam fazer em seguida então muito bacana. Não, não muito bom muitíssimo obrigado Bárbara e pessoal eu queria agradecer novamente a sua presença aqui com a gente nesse mergulho e hoje nós vemos a influência das tecnologias na segurança do trânsito e obviamente no assunto de veículos autônomos e pessoal na semana que vem vamos nos apoiar aprofundar em outra tech vai ser a Wix nós vamos ter aqui com a gente o Marcelo Tradesman e ele vai nos contar como uma startup de Israel transformou se transformou na principal plataforma de construção de websites e a gente viu durante essa pandemia que cada padaria cada lanchonete precisa ser um website e a Wix foi uma grande plataforma de grande importância nesse período então pessoal eu quero ver vocês aqui na semana que vem um abraço grande e aí eu quero ver vocês